Tu já não queres pensar, eu já não quero pensar No que te veste a passar, e no que te vá passar Tá na hora de esquecer, segue o meu exemplo Eu deixei o ano velho, vou viver o ano novo Eu deixei o ano velho, vou viver o ano novo Se é fé na batida e no hustle, impede igualdade e pra mim sei que é fé em Deus Se fico lá atrás, não importa o que conto, é o futuro que o passado é pra museus Porque hoje é hora para celebrar, eu sei que os eras estão em modo comentário E a falar em código é de lamentar e querem estar no pódio sem sequer tentar Eu não percebo porque é que eu não devo dar o melhor de mim hoje Pra que ficar à espera se eu me arrepender e deixar pra depois? Faz uma vaquinha e manda vice, é va gelada para os meus rapazes Eu deixei o ano velho, vou viver o ano novo Eu deixei o ano velho, vou viver o ano novo Hoje eu tô em vida e sigo o destino que eu sempre quis Podem criticá-lo, sempre agradecido Oh pai lá em cima, tá a chover, pensam no meu quintal Sonhei com isto desde vinte e tal Estar aqui com a fam continua igual Mas se houver pra mim, anda a ver pra todos Faz a conta as t-shirts no meu estendado A subir sem deixar de ser correto Em zig-zag as pedras do meu trajeto Não correria, mas sempre discreto E se eu tropeçar é com quem tá por perto Isso é família e dois na diretriz Enquanto o resto é como o tele diz Eu deixei o ano velho, vou viver o ano novo Ai 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 Eu deixei o ano velho, vou viver o ano novo Eu deixei o ano velho, vou viver o ano novo Eu deixei o ano velho, vou viver o ano novo Eu deixei o ano novo